Kangaroo Esse é o novo carro conceito da GFG Styler um hiper SUV elétrico de dois lugares com tração nas quatro rodas e direção nas quatro rodas chama-se Kangaroo e seu estilo combina com qualquer terreno graças a sua funcionalidade e tecnologia um carro para qualquer condição de estrada seja pista, areia, terra ou neve um conceito que pode despertar entusiasmo e atender as necessidades de uma clientela cada vez mais exigente em busca de arquiteturas de estilo inovadoras com o máximo que a tecnologia permite hoje tanto por dentro quanto por fora como um kangaroo ele se levanta, entra em ação pula de um terreno para outro e é rápido muito rápido mesmo um carro de alto desempenho mas confortável o designer a aparência da frente já anuncia suas ambições com um olhar sério para o futuro graças a tecnologia de faróis e spoiler adaptável essa aparência muda com a entrada de configuração que modifica o caimento do veículo e se adapta ao desempenho do momento o nariz apresenta o frisio de alumínio GFG uma característica exclusiva dos protótipos GFG Style mantendo a tradição dos Grand Stores extremos o layout do passageiro oferece dois assentos extremos o painel lateral é esculpido para acomodar grandes rodas de 22 o principal recurso de impacto do carro na lateral há uma linha muito limpa que começa na parte traseira e esboços de varredura única em uma faixa de carbono de proteção lateral a traseira é conceitualmente semelhante à dianteira com as luzes embutidas gerando uma expressão de esportividade enquanto pendem sobre uma grande saída de ar este último oculta as funções de seta e luz de ré através de pequenos prismas de cristal LED que criam um precioso efeito joia interior quanto ao interior a fórmula de apenas dois lugares oferece dois assentos esportivos mas surpreendentemente confortáveis com um designer especial com almofadas montadas em uma estrutura de carbono para que o motorista e passageiro sejam quase elevados pela estrutura do assento garantindo conforto sem sacrificar as funções envolventes e restritas o painel possui três displays com três funções diferentes o primeiro é dedicado a monitorar a situação ao redor do carro como se fosse um grande retrovisor logo abaixo da travessa o segundo está localizado na frente do volante mostrando as funções gerais do carro o terceiro fica no console central e também inclui dois práticos porta bebidas para gerenciar tudo relacionado ao entretenimento e a navegação e esse foi mais um vídeo aqui para o canal mostrando o Kengel se você gostou desse conteúdo aproveita já deixa seu like se inscreva no nosso canal aciona as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo postados aqui aproveita compartilha em esse vídeo também combinado? então até o próximo vídeo até o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti